Player Taos, pode crer, Player Taos Põe que a caralho prende a porta arrombada, tu zoando Baixa o volume um pouco aqui né, porque a situação tá crítica, eu tô zoando Eita porra, tá abaixando o volume, já tá vendo? Quê? Nada Caralho, mandei um nada ali, redondo pro cara, tá ligado? Caralho, cuzão Menos call, velho, que desse redondo Ih, quem pegar minha raise, tá banido de todas as comunidades Eu tô zoando, pode pegar raise se quiser, mas... Eu vou ficar com raiva de você cara, lembra-se disso Galera, eu tô jogando de periféricos da raise André tá jogando de pão sovado E o JV tá jogando de reinado Mano, se nós tínhamos que perder cara, eu... É isso aí, não faço nada não Pega spike, já dropa pra cima, porque ninguém merece ficar com spike É zoeira galera, é bom sempre levar spike Nunca ficar dependendo do time Mata, duvido sem matar... Caralho, que porra é essa velho? Calma aí galerinha, ó Você chega fazendo scroll Aí, ô louco, ó Nem precisei, nem, mano Com a força do pensamento os cara morre, velho Não sei onde tem não Não sei onde tem não, cara Céu, 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 céu Não dá cara não Que porra é essa? Que isso? Mano, o bicho deu uma rasteira pro lado ali, velho Ó, matei um Ó, matei um Mentira Miei, miei, miei pelo menos Miei, miei um a bastante Falei que eu ia matar, caralho Vai morrer Vai descer Porra, velho Galera, eu vou ensinar vocês a fazer as melhores plays de guard A melhor arma do jogo Complicou Galera, eu tô virando costa aqui já Tá com sombra A pessoa vai morrer daqui a pouco Aí Hahahaha Ah Então, galera Caralho Porra, velho Uma bala a mais, cara Uma bala a mais, matava, velho Todo mundo morreu Calma, galera, calma Oh, beleza Ai, não matou, velho Porra, mano É o mano, tem que catar que tem que atar 500 bobas pra matar alguém nesse jogo Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara Ai Tem aqui, cara Ô, JV Passa cal, cara Meu Deus, JV JV Morre atrás de mim Não fala porra nenhuma, velho Render esse porra nenhuma, fi Render esse porra nenhuma, mano Pelo amor de Deus, cara Vem jogando mal Vem jogando mal Agora vai jogar mal até o final, velho Cê entendeu, velho? Meu Deus, a festa ali Vou lá, amigo Ó a Sage morrendo Ó a Sage morrendo, ó a Sage morrendo em 3 Quietinho, Raze Ah, velho, eu tô escutando a voz dos caras Caralho! Ô, Sage doente! Vai Valeu, cara Valeu, cara Valeu, 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 valeu Ainda bem que eu não tô falando nada de placar, né, mano Ainda bem Cadê a Sage? Usa sua pareidinha aqui, Sage Não morre não, Sage Usa sua parede aqui, Sage A mesma gameplay A mesma tática, velho Ah, é foda, viu, mano Valeu, galera Mano, não é possível Tem 3 caras do meu lado, cara Um cara na minha frente Só tem eu atirando no cara, velho Pelo amor de Deus, mano Ah, que raiva, cara Não é possível jogar essa porra, mas não, velho Estou ficando nervoso Que raiva, cara Nossa senhora, velho Pelo doido, mano É tudo a mesma coisa, velho É só eu que tô atirando na porra do... Tem um cara, um inimigo Lá frente, 3 pessoas Só um atira, velho Ah Bora Lá sozinha essa porra também, ó Pelo amor de Deus Vou ficar dependendo mais de porra de ninguém também, não Vou aí no meio aqui Tenta pegar os caras da costa, velho Pelo amor de Deus Caralho, gente Que porra é isso, gente Ah, velho Desisto, velho Desisto, cara Arriscar aqui, velho Ah, cara Na moral, velho Pelo amor de Deus Toda hora, cara Ah, velho Na moral, velho Ah Que é o jogo trava, velho Ah, velho Não dá pra jogar essa porra não, velho Ah, cara É pra vocês porra nenhuma, mano Se nós quer melhorar esse servidor A gente tem que fazer esses caras aí que tá perdendo Aprender a jogar E pra eles aprender a jogar Tem que jogar a partida, velho Vai se ferrar, cara Na moral Quem deu sininho essa porra, mano Na moral Na moral, velho Na moral Vai pra merda também Não joga essa porra mais nunca, não, cara Pelo amor de Deus, cara Tchau, tchau Vou jogar essa porra mais nunca, velho Cadê? Isso, que tu Tchau, tchau Tchau, tchau O hão